Bora, meu povo. Muita praxe para vocês. Vamos a nossa última aula, praticamente, antes da prova. Nosso último assunto. Ele é pequeno. Logo depois da aula eu vou colocar os vídeos para vocês. A próxima aula eu vou tentar ver se eu coloco uma atividade bem grande para que vocês vão respondendo à medida em que vocês estão estudando, tudo com base em cima do conteúdo da prova. E aí eu vou procurar fazer a prova em cima dessa atividade. Deixa ver se vocês merecem mesmo. Viu? Vamos lá. Vamos dar hoje continuidade ainda às complicações pós-operatórias. Certo? São poucas, são bem pouquinhas agora. Viu? Eu não ia colocar o choque. O choque, a gente já vinha falando em alguns momentos com relação ao choque que tem como principal choque o hipovolêmico. A questão que eu fiquei dizendo, olha, a hemorragia externa é fácil de você detectar. Porém, a interna você detecta através da sintomatologia. Certo? E aí eu não iria falar mais por desencargo de consciência. A gente vai repetir de novo, até porque é um assunto sério. É capaz que você talvez, não destacando ele, vocês possam esquecer. Então, olha, no POI, o choque hipovolêmico, e não existe só esse choque, certo? Mas no caso aqui, com relação à cirurgia, o choque hipovolêmico é o mais comum, provocado pela perda sanguínea excessiva ou reposição hídrica ou sanguínea inadequada. Ou seja, o quantitativo ou de sangue ou dos soros está numa quantidade inadequada. Então, pode acontecer, depois de uma cirurgia, pode acontecer o choque, certo? É o que a gente chama que o paciente está chocando. Outro tipo frequente é o choque séptico, que está relacionado às infecções, certo? Então, assim. Mas no nosso caso agora, as infecções, devido a alguma técnica inadequada, ao uso inadequado de algum aparelho, certo? Dá o choque séptico, ou seja, a infecção pós-cirurgia. Mas no nosso caso aqui, o choque hipovolêmico, quais são os sinais e sintomas mais frequentes? Eu vou ler porque é para a gente, a gente já falou isso, vocês já sabem disso, mas a gente vai repetir. Pulso taquicárdico e filiforme, que a gente fala que é o taquiesfígmico, ou seja, o pulso está rápido, porém está muito fraquinho. Hipotensão arterial, isso quando dá tempo, você já sabe que existe uma forma antecipada, até você chegar e pegar o aparelho e verificar a pressão, você sabe como detectar esse choque hipovolêmico. A dispineia, porque está tendo perda de oxigênio, palidez, claro, está perdendo sangue, está perdendo uma volemia, que dá uma oxigenação, que ainda falei, se aperta o dedo, se a pontinha ficar vermelha, está oxigenado, se ficar cianótico, é porque está perdendo realmente sangue. Sudorese fria e pegajosa, hipotermia, ou seja, a temperatura baixa, cianose de extremidades, é isso que eu acabei de falar, agitação, a agonia, falta de oxigênio, a pessoa fica agoniada porque está querendo respirar e não pode. Oligúria, ou seja, a diminuição no volume da urina, claro, se está perdendo líquido, se está perdendo sangue, automaticamente vai ter o reflexo lá no sistema renal, vai diminuir o aporte urinário. Valores de PVC abaixo do normal, pressão venosa, a pressão venosa central, certo? Essa pressão venosa central, ela está ligada, isso é bom, você lá no estágio já vendo, né? Mas a pressão venosa central, ela está ligada à pressão, ao retorno venoso do coração. É uma avaliação que é feita para saber se esse aporte, se essa pressão venosa, o retorno venoso está sendo de forma adequada, certo? Lá na frente eu vou até mostrar um aparelhinho que vê, mas isso é interessante, até porque, gente, eu não sou talvez a melhor pessoa para explicar essa pressão venosa, tem que ser uma pessoa muito bem treinada e você vendo é mais fácil de você entender. Eu vou tentar ver se eu consigo um vídeo para isso, mas ainda assim, eu acho melhor pessoalmente e se vocês tiverem oportunidade de ver, que nem sempre acontece, viu? Essa avaliação é meio complexa, viu? Quais são os cuidados que você tem que ter com essa pessoa que está em choque? Detectar e notificar precocemente seus sinais indicativos e a variação do nível de consciência. E uma das coisas, logo de imediato que você chega junto do paciente, você vai perceber que ele está todo pálido, está com os lábios arrocheados, você vai perguntar alguma coisa a ele, ele está totalmente fora do contexto, certo? Então, o nível de consciência dele, a depender do tempo que você tenha, no tempo que você vai levar para socorrer, para detectar e iniciar os primeiros cuidados, você vai ter um nível de consciência inadequada. Controlar frequentemente a pressão venosa central, foi o que eu disse, o ideal é você ver lá pessoalmente, mas eu vou tentar daqui a pouco mostrar para vocês. Os sinais vitais, esse SSVV são sinais vitais, é o plural, né? Sinais vitais. Observar focos hemorrágicos, fazendo, se necessário, curativo compressivo. Se você percebe que esse sangue perdido está sendo a nível do penso, a nível da incisão cirúrgica, você vai fazer um curativo compressivo. Tudo isso, você tem que avisar, antes de mais nada, a enfermeira e que se for o caso, chamar o cirurgião para ele dar uma olhada, viu? Não é só você. De repente ele precisa olhar e tudo que você fez ele vai ter que desfazer para poder olhar. Então, não é inconveniente fazer assim. A venóxia deve ser mantida enquanto se aguarda a conduta médica. Se ele está em uso de uma venóxia, vai continuar. Se a hemorragia está acontecendo, vai se instalar um soro. Geralmente, a enfermeira já diz isso. Você já deixa tudo preparado, porque se ela disser instalar o soro, você já está com o soro preparado. O material de emergência deve estar pronto para uso, certo? Isso ninguém precisa mandar você fazer. Você detectou um quadro hemorrágico, certo? O paciente pode entrar em choque. Você já deixa tudo prontinho, porque se houver necessidade de um cuidado mais emergencial, você já está com o carrinho todo pronto ali. Carrinho de emergência, para quem já viu emergência sabe disso, ele fica pronto o tempo todo, certo? Porque a qualquer momento, se for usá-lo, ele já deve estar todo prontinho. Olha aqui, aonde vê a pressão venosa central, aqui é uma coluna de água. Parece um termômetro, mas não é. Não sei se vocês, em construção, tem um negócio de nível que coloca para saber se o piso parece, se está retinho. É um nível, parece que o nome, inclusive, é esse nível em que usa-se água. Tem em situações que ele bota uma mangueirinha e bota água e segura nas duas extremidades, né? E coloca. Aí eu não sei explicar como é, porque aí o pessoal pedreiro. Eu estou só citando isso, que parece mais ou menos com esse, essa coluna de água, esse equipamento daqui, certo? E aqui é a parte eletrônica, é a parte que faz essa medição. Na verdade, você aprende a medir, quem faz tudo é o aparelho, né? Ou seja, tem a função de ver, de avaliar o retorno venoso no coração, né? Aquele sangue que veio pela veia cava superior, inferior, é essa avaliação que tem que ser feita, viu? A depender da velocidade que esse sangue chega no coração, o restante vai ser tranquilo, certo? Ele tem que chegar em uma velocidade para que o coração impulsione e dê a velocidade necessária para ele fazer todo o seu transcurso. os drenos, né? Nós temos alguns, alguns, alguns drenos que o objetivo dele é liberar, liberar, é secreção, liberar a, a secreção pode ser pus, pode ser líquido, pode ser sangue, então esses drenos têm a propensão de liberar, de colocar para fora, de fazer com que esse líquido que está numa determinada cavidade saia, certo? Porque é tão importante para uma cirurgia. Depois que se abre o corpo de uma pessoa, né? Alguns acúmulos de líquidos muitas vezes não são reabsorvidos. E outra coisa, muitas vezes a produção desses líquidos vão ocorrer, tá aí o pus, né? A drenagem das secreções purulentas vão acontecer depois da cirurgia. Se um processo infeccioso ou uma cavidade em que, se você fecha, vai ter acúmulo de líquido ali, né? Os tecidos vão começar a, vão começar a liberar líquido e esse líquido vai ficar acumulado em uma cavidade, não pode. Essa cavidade vai ter que ser drenada e aí você vai instalar os drenos. A gente, inclusive, já falou lá atrás sobre ele, botei até foto para vocês, certo? Mas a gente vai falar de novo. São os cuidados de enfermagem para esses drenos. Manter a permeabilidade visando garantir uma drenagem eficiente. Deixa eu voltar aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, todos eles têm um, uma, uma, um, um, tipo, parece uma mangueirinha, vamos assim chamar. Uma mangueirinha, certo? E que essa mangueirinha é ela que vai conduzir de dentro para fora. Então, essa mangueirinha, por uma questão até de lógica, ela não pode ficar pressionada, ela não pode estar obstruída. Então, um dos cuidados é manter essa permeabilidade dessa mangueirinha, certo? Visando garantir que drenem, ou seja, que transporte esse, 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 esse líquido para fora. Realizar adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra atração e posterior deslocamento. A grande maioria dos drenos, eles são de origem fechada, ou seja, tem um recipiente em que essa mangueirinha vai entrar no recipiente. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, ó, vem aqui, tem aqui um recipiente, né, um vasilhamezinho, que pode ser de vidro, pode ser de plástico, pode ser um, 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 tipo, uma bolsa, mas aqui dentro, essa mangueirinha, ela tem que toda, ai, toda, toda, todo o líquido que for retirado da cavidade do paciente tem que cair aqui. Então, realizar adequado posicionamento. Ora, se eu tô dizendo que tudo que está na cavidade vai, vai vir, vai ser transportado por essa mangueirinha para cair aqui dentro, obviamente que esse recipiente em que vai coletar essa, 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 esses líquidos tem que estar mais baixo do que o corpo do paciente. Se você botar ela para cima, nenhum que eu conheça, não tem nada que saia de um lugar, né, e que, e que seja drenado e que caia lá em cima. Entendeu? É como um tanque, né? Um tanque, ele precisa de ter uma força. A gravidade tem que, tem que, tem que, tem que, tem que auxiliar. E para ter essa gravidade, esse, esse vasilhamezinho, esse recipiente tem que estar mais baixo do que o corpo. É, aqui. Realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e posterior deslocamento. Tem que ter cuidado, né? Nem puxar ele, certo? Nem deslocar qualquer tipo de adaptador que esteja nele para poder sair. Tem que ter cuidado. E outra, tem que orientar esse paciente. Tem que paciente que é enriqueto, que toda hora fica saindo, que fica andando pelos corredores do hospital. Tem que avisar ele que a posição do dreno, senão vai ter o retorno. E não pode. Se for de tórax, então ele morre. Realizar o curativo conforme a necessidade, com o material determinado para a prevenção de infecções, certo? Esse material de acordo com a rotina do hospital e realizar o curativo. Esse curativo, a gente chama de curativo, mas muitas vezes não é nem, a palavra não seria nem curativo. É uma limpeza para que ao redor não crie crosta, não crie sujecidade, porque está em contato com o corpo do paciente. Esse corpo libera sujecidade, libera suor e junto ao redor, vocês vão ver daqui a pouco. Ao redor, pode ocorrer uma espécie de tecido extracorpóreo e que possa, inclusive, prejudicar esse dreno ou, o que é pior, levar à infecção. Controlar a drenagem, atentando para a quantidade, e isso não se preocupe que os recipientes já vêm todo milimetrado. O aspecto da secreção, se está purulenta, se está amarelada, se está esverdeada, se está sanguinolenta, você que vai dizer olhando, né? E registrar corretamente todos esses dados. É importante que essa drenagem seja acompanhada por você, profissional de enfermagem. Olha ele aqui. Drenagem, aqui ele já vai falar, mas antes de falar da drenagem fechada, ó, está vendo aqui? Ele drenando. Aqui é uma secreção sanguinolenta. Esse é um tipo de drenagem. O que é uma drenagem fechada? Uma drenagem fechada é aquela drenagem que você vai coletar as substâncias, aquilo que está sendo drenado, para um recipiente. E um deles é esse rapazinho daqui, né? O de sucção ou sanfona. Para que você coloque aí, antes de você conectar a mangueirinha, você tem que amassar ele todo e aí conectar. Porque é justamente esse vácuo, essa sucção que ele vai ter depois que você vai amassar e conectar, sem deixar o ar entrar, é que ele vai, esse puxar, é que vai auxiliar na vinda dessa secreção. Então é importante. É um dos melhores. Eu acho ele assim fantasma. Sempre gostei de instalar ele. Ele é interessante, né? Então aqui é o da sanfona. Ele vai puxar a substância, certo? Por isso que ele tem esse nome de sucção ou avaco. Porque é justamente essa sucção que irá, ó, sair puxando essa secreção. E ainda assim ele tem que estar, né? Ó, baixinho do, da área que está sendo sugada. Jackson Art, JP. Ou seja, ele é um, é uma, é uma, é um, é um grano também fechado, mas repare que ele tem aqui, ó, ou ele vai ter essa garrafinha, parece uma bola de beisebol, ou ele vai ter essa bolsa coletora. Não importa. Essa, repare que é totalmente, você não vai confundir o de sucção com JP, certo? Ele vai ser colocado, a colocação de todo e qualquer dreno, quem coloca é o médico, não é a enfermagem. A enfermagem só avalia, só cuida e só faz a higienização local. Mas a instalação, quem faz é o médico. Ó, aqui é um exemplo, ele está drenando líquido a nível cerebral, provavelmente aqui quem tem hidrocefalia, às vezes acontece de ter um desse, mas provavelmente, aqui deve ter tido talvez uma cirurgia encefálica, e que aí se colocou, porque aqui não pode realmente ter acúmulo de líquido, né? E aí ele colocou, adaptou e fez a drenagem do JP. Aqui, aqui é uma drenagem de tórax. Essa foi o que eu disse, que ela é muito perigosa. E outra coisa, vocês só vão entender melhor, pessoalmente, né? Geralmente, quem coloca é o enfermeiro, quer dizer, quem coloca, quem instala é o médico. A enfermeira é que geralmente tem essa, 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 como é que chama? Essa assiduidade, mesmo que vocês técnicos, que vão ter que ser treinados para isso, para poder, ela mesmo, ela que vai deliberadamente olhar e avaliar, certo? E deixa vocês como suporte. Por quê? Porque é uma área perigosa. É um dreno que está, o nome já está dizendo, no tórax. Geralmente, a nível pulmonar. E se tem muito medo dessa questão da área pulmonar, em que não pode entrar ar. Principalmente, por conta da pleura, né? No espaço interpleural. Não pode haver acúmulo nem de líquido, nem de ar. Então, existe uma preocupação muito grande com este dreno. Você vai observar, quando vocês estiverem vendo, que até para a locomoção dele tem que ser algo um pouco mais rápido. Tem que pincelar para que não haja essa propensão de entrar o ar. Ou seja, existem alguns pormenores que só o tempo, que só a prática, que só vendo pessoalmente, vocês vão conseguir entender o que é que eu estou falando. Olha aqui ele, vendo aqui, pinçado. Fora do paciente, está pinçado, certo? Você vai transportar o paciente, pinça ele. Vai trocar água. Que aqui, deixa eu ver se aqui dá para ver. Que a gente chama selo d'água. Essa água tem que ser trocada a cada 24 horas. Então, é importante que na troca, você pince. Vamos voltar aqui. Vai pincelar, pincelar aqui, certo? Para fazer a troca, para evitar que passe o ar. Enquanto você está abrindo aqui, tem ar entrando. E aí, volte desse retorno a nível de pulmão nesse paciente. Olha aqui, pulmão. Olha aqui o dreno saindo dos pulmões. Geralmente, no espaço, muitas vezes, interpeural. E aqui, olha aqui que eu falei. Olha o selo d'água. Ou seja, é uma água estéreo que se é colocada aqui. E que você, a partir daqui, você vai avaliar. Vamos supor, se aqui tem 200 ml. Se amanhã, quando você for observar, tem 300, significa que foi sem de secreção. Certo? Então, esse aqui é o fraço coletor. Geralmente, ele pode ser ou de vidro ou de plástico. Tem que se ter cuidado que se for de vidro, para não ter quebra. Porque é muito comum, principalmente do paciente. Certo? Então, aqui, olha a conexão que ele está fora. Isso aqui só ele dizendo o que é que tem. O suspiro são dois tubinhos que tem aqui. Ou seja, o ideal, gente, é que se você tiver oportunidade de observar isso pessoalmente, a instalação, que não são vocês que instalam, certo? Vai ser muito interessante para que vocês tirem algumas dúvidas. Mas tem que ver. Mas fiquem despreocupados que vocês não fazem a instalação. Talvez, quem sabe, a troca desse selo d'água. Viu? Mas como é algo, assim, muito perigoso, muito... Como é que se diz? Muito, muito... Não é frágil. A palavra não é frágil que eu quero. Mas, assim, vamos botar perigoso mesmo. Vamos botar perigoso mesmo. É importante que seja uma pessoa capacitada e que tenha destreza manual, segurança no que está fazendo. E atenção. Viu? Viu? A drenagem aberta. Essa é uma drenagem que é como se fosse um dedinho de luva cortado. Olha ele aqui. Parece um dedo de luva. O material é que parece aquele latex da luva. Mas, claro que não é. É algo mais resistente. O dreno mais utilizado é o de penrose. É esse tal desse dedinho de luva. constituído por um tubo macio de borracha de largura variada, utilizado principalmente para cirurgias em que haja presença de abscesso na cavidade, particularmente nas cirurgias abdominais, nas quais se posiciona dentro da cavidade, sendo exteriorizado por um orifício próximo à incisão. Olha ela aqui, está vendo? Aqui no caso é uma sonda, mas olha o dreno de penrose aqui. Está vendo? Quem coloca é o médico. Muitas vezes já sai da sala de cirurgia com ele. Em algumas situações ele está protegido com gase, certo? Mas muitas vezes não está. E aí você vai fazer o que? A limpeza ao redor dele, certo? Olha aqui outro, um pouco maior. Você vai fazer a limpeza da melhor forma possível, tendo cuidado para não tracionar, certo? E nem rasgar, e nem colocar ele sob pressão do paciente, certo? Aqui são os pontinhos dizendo que aqui ele está drenando. Fez uma incisão e provavelmente vai haver acúmulo de secreção e automaticamente o médico já fez com que ele já saísse de lá com esse dreno para não acumular secreção, certo? Bem, esse daí era o último slide. Eu falei que a aula era bem curtinha, certo? É só, só tem esse. Eu vou colocar os vídeos para vocês já já, tá bom? E qualquer dúvida eu estou aqui.